Alunos, professores, funcionários e a comunidade externa têm a oportunidade de aprender mandarim no campus da Unesp em Bauru. Além de conhecer um novo idioma, a parceria do Instituto Confúcio e a Universidade de Hubei oferece um contato mais próximo com a cultura chinesa. Também vamos conhecer a iniciativa de um projeto de extensão que busca popularizar o debate de temas da área da comunicação. Quem conversa com a gente é a coordenadora do Comunica Educação, a professora Rosiane Andrello. A edição desta quarta-feira, 24 de julho, começa agora. Boa noite. Aprender uma língua completamente diferente do português. Conhecer uma cultura rica e ainda ampliar os horizontes profissionais. Esses são só alguns dos benefícios que o Instituto Confúcio proporciona aos alunos que frequentam o curso de mandarim na Unesp em Bauru. Apesar de todos os desafios que o aprendizado da língua exige, quem frequenta as aulas confirma que esse é um esforço recompensador. Quem presencia este diálogo dificilmente não se encanta pela sonoridade do mandarim. Desde 2016, esses sons fazem parte da rotina da Unesp em Bauru. Foi naquele ano que as aulas da língua começaram a ser oferecidas graças a uma parceria com o Instituto Confúcio. O órgão do governo chinês tem por objetivo difundir a cultura chinesa pelo mundo. O professor é enviado pela Universidade de Hubei. Neste ano, a Xiong ficou responsável por ministrar as aulas. Os alunos brasileiros são muito diferentes com os alunos chineses. Então é muito simpático, gosta de pensar muito, sempre tem dúvida na aula. Então eu gosto muito daqui. Esta turma acabou de iniciar o curso e todos se empenham para acompanhar o processo de aprendizagem, que não é simples. Isso porque o mandarim não é baseado num alfabeto, mas em um sistema de ideogramas, cada um representando um fonema e com um significado. Nada que assuste o Lucas. O estudante de design espera concluir os nove semestres do curso, até para abrir novas frentes profissionais quando se formar. Lá é um lugar que está crescendo muito. Tanto na parte gráfica, que eu vejo que tem muitas oportunidades para brasileiros, mas também na parte de tecnologia, que me interessa muito. Então, aprender o idioma, acho que traz várias coisas ao mesmo tempo. Tanto aprender uma nova cultura, quanto também abrir oportunidades para um novo mundo, de várias outras coisas. É uma cultura completamente diferente do Brasil. As aulas são gratuitas para alunos e funcionários da Unesp, mas a comunidade externa também pode cursar mediante o pagamento de uma pequena taxa mensal. É o caso desta psicóloga, que está fascinada com a oportunidade. É uma experiência totalmente diferente. É uma língua totalmente diferente. A sua concepção cognitiva é totalmente diferente da nossa concepção. E eu, enquanto psicólogo, acho interessante você conhecer como é a forma de pensar dos povos, das culturas, para que você possa entender melhor esse objeto de estudo da psicologia, que é o homem e que está em constante transformação. O papel da Xiong é exatamente esse, mostrar uma China que poucos brasileiros conhecem. Toda aula eu vou, não é divulgar, é compartilhar uma parte de nossa cultura. Porque, para vocês, para brasileiros, o que representa a China? Muralha? Antiga? História? Mas a gente também tem parte de moderna, tem tecnologia. Então, eu quero vocês saberem como é a China agora, atualmente. Por falar em conhecer a China, a Nicole, que está no nível intermediário, já teve esse privilégio. Todo semestre, os alunos podem participar de cursos de mandarim, no maior país da Ásia Oriental. A maior parte dos custos são bancados pelo governo de lá. Foram cerca de 20 dias de uma experiência extremamente rica. Eu fui no curso de verão de 2017 e a gente aprendeu sobre cultura, história, os costumes chineses, além da língua do mandarim. Fora a interação que a gente teve com vários alunos dentro da Universidade de Rubem, Wuhan, que foi muito importante para a gente, que a gente mantenha essa amizade até hoje. Já este advogado ainda não fez o intercâmbio, mas, por conta da língua, se aproximou da comunidade chinesa em Bauru e conseguiu novos clientes. Ele elogia a iniciativa da Unesp em abrir o curso para quem é de fora da Universidade. Importante isso é o entrosamento da comunidade com o próprio campus, né? Porque aí se torna uma coisa nossa. E aí você começa a falar, poxa, que bom que isso aí não fica centrado só aos universitários que passaram o vestibular e tudo mais. E sim, é dar oportunidade para o pessoal da comunidade aqui também conhecer o Instituto Confúcio. Segundo a coordenadora do Instituto Confúcio em Bauru, as aulas têm tido boa procura porque o mandarim é considerada a língua do futuro. Já o intercâmbio entre a Unesp e a Universidade de Hubei, que pode chegar a dois anos para alunos do doutorado, colabora para a internacionalização da universidade. É um privilégio muito grande Bauru ter recebido esse curso em 2016, porque nós temos 15 unidades da Unesp que já estão trabalhando há mais tempo oferecendo o curso à comunidade. Então, além dos alunos, professores e funcionários da Unesp terem a oportunidade de conhecer esse idioma e a arte e cultura chinesa, toda a comunidade de todas as cidades que essas unidades estão instaladas também tem esse privilégio. Então, não é só uma questão científica, acadêmica, de pesquisa, mas é um intercâmbio cultural muito grande na área financeira, na área econômica também. Então, o mercado de trabalho se expande e a Unesp tem esse braço de oferecer também para a comunidade a expansão, a extensão dos seus serviços. É muito bom. E a gente vai ver agora uma outra iniciativa no campus em Bauru para discutir questões na área da comunicação. Desde 2012, o projeto Comunica Educação, da FAAC, oferece cursos online gratuitos, disponíveis não só para alunos, mas para todos os interessados nessa temática. Vamos conhecer mais sobre essa iniciativa no bate-papo que o repórter Júlio Penariol teve com a coordenadora do projeto, a professora Rosiane Andrello. Os cursos do Comunica Educação tratam de assuntos como marketing, responsabilidade social, comunicação organizacional e gestão de crises. Todas as atividades são certificadas pela equipe do projeto. Professora Rosiane, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Para a gente começar, então, professora, uma das premissas do projeto, o projeto que começou em 2012, é de que o conhecimento é um dos principais ativos de uma empresa, de uma organização. Explica para a gente o que isso significa. Hoje a gente tem uma tendência das empresas ou das organizações em gerais, porque não são só as empresas privadas, mas também as públicas, de valorizarem não só o seu espaço físico, o seu maquinário, os seus processos de produção, mas, sobretudo, as pessoas, a inteligência, o conhecimento que está por trás disso. Se a gente considerar que em grandes empresas elas vão ter, basicamente, acesso às mesmas tecnologias, o que torna o diferencial delas? Qual o diferencial? Entre outros aspectos, são as pessoas que estão lá dentro. Então, isso é muito importante hoje, essa valorização das pessoas, dos trabalhadores, dentro do ambiente organizacional. E por que é importante, Rô, que profissionais de várias áreas tenham um certo domínio de alguns conceitos básicos da comunicação? A gente não tem organização, a gente não tem empresa, sem que existam pessoas interagindo. Pessoas interagindo presencialmente ou mesmo que mediadas por tecnologia. E essas pessoas, sobretudo as pessoas funcionários, os empregados que estão dentro da empresa, eles são muito importantes ao formarem a imagem que essa empresa tem. Essa imagem está ligada à percepção que as pessoas têm da empresa. Então, veja, a forma como eu me comunico, não só no meu ambiente empresarial, mas só na dele também, eu carrego comigo, eu sou professora da Unesp. Então, quanto mais consciência eu tiver desse meu papel comunicativo e de como isso impacta a minha vida e também a minha vida enquanto trabalhador e a vida da minha empresa, isso é essencial. Então, essas noções, é claro, ninguém está formando o técnico em comunicação. Essa não é a ideia. Mas a gente está mostrando para as pessoas que todo mundo se comunica e que quanto mais consciente eu for desse processo comunicativo, melhor, melhor para todos. Tem a ver um pouco, Rô, com a questão do comportamento desses funcionários, por exemplo, nas redes sociais? O que a gente tem hoje no cenário? A gente tem tido demissões por justa causa, inclusive, que é uma coisa muito ruim, por pessoas que se manifestam nas suas mídias sociais. Então, veja bem, Júlio, a gente não está se referindo à mídia social da empresa. A gente está se referindo à própria mídia da pessoa utilizada fora do espaço e fora do horário de trabalho dela. Ainda assim, aquilo que ela diz e muitas vezes ela não diz sobre a empresa, acredita-se que impacta a imagem dessa empresa. Então, as empresas acabam demitindo esses funcionários, demitindo por justa causa e quando eles acessam a justiça, o ganho de causa tem ido para as empresas. Esse é o cenário. É um cenário triste. É triste para todo mundo. É triste para o trabalhador, mas também para essa empresa, porque ela não quer a rotatividade do seu empregado. Então, por isso que a gente trabalha com essa formação. Então, falando um pouquinho dessa formação, vou falar um pouquinho quais são esses cursos, quem que elabora esses conteúdos, são os próprios alunos? Isso. Então, a gente tenta trabalhar de uma forma que a gente leve informação para a sociedade, porque é o que a universidade pode fazer, para que essa sociedade transforme em conhecimento, mas também a gente não pode esquecer que o principal foco nosso também está ancorado na formação dos alunos. Então, a gente tem essas duas perspectivas muito claras. Então, os alunos, eles avaliam quais temas a gente acredita que seriam relevantes para essa sociedade. Então, eles vão atrás de dados, de informações, eles fazem entrevistas, eles gravam áudio, tentam trabalhar com um material bacana, um material atrativo para colocar na página. Então, basicamente, o processo é esse. E veja, não é um processo que a gente busca meramente unilateral. Então, a gente coloca no site e as pessoas que querem vão lá e buscam essa informação. Não. Para que elas tenham o certificado, elas têm que fazer um processo avaliativo, mas, sobretudo, elas têm que interagir com o conteúdo e interagir com outras pessoas. Por isso, a gente convida elas a irem até o Facebook do nosso curso. Por quê? A gente está falando de comunicação. Sim, sim. Então, não basta ter a informação para se comunicar. Eu preciso usar essa informação num processo de comunicação de fato. Então, a gente, no Facebook, a gente vai fazer uma mediação. Então, escolha um case e poste. Agora, comente o case postado por alguém. E a gente tem, então, essas pessoas interagindo sobre um assunto sério, né? E mediado, então, pelos alunos. Normalmente, assuntos do próprio interesse delas, ali da rotina de uma empresa mesmo. Isso. Um dos últimos cursos, um dos mais recentes, é o que fala sobre fake news, né? As notícias falsas, aí, que tanto assolam os brasileiros, o mundo em geral é que causam até a desinformação. Por que é importante trazer esse assunto para dentro do ambiente das empresas, das organizações? Pois é, né? A gente vive num momento, num contexto de desinformação, né? Então, olha o que a gente tem. O empoderamento das pessoas com acesso à tecnologia para que elas também se tornem emissores. Então, se antes eu era um mero receptor, uma mera audiência, né? De um programa de TV, de rádio, de jornal, é claro, com algum tipo de interação, hoje eu tenho a minha própria mídia e às vezes com um alcance muito grande e eu me torno emissor. Então, eu fui empoderado, né? Eu também dou informação, só que agora eu acabo dando informações que não são verdadeiras, eu não penso em questões éticas, eu não penso em questões jurídicas e muitas vezes até não é por má fé. Eu só vou reproduzindo coisas que me chegaram, né? Sem ter uma noção de se aquilo é verdadeiro ou não. Até porque, se a gente for pensar, uma fake news, o que garante o sucesso dela? É claro, ela foi construída de uma forma, né? A trabalhar com o emocional, ela é muito mais atrativa. Quando a gente pode inventar uma ficção, né? Ter uma ficção, é muito mais interessante e divertido do que muitas vezes a realidade, né? Então, a gente acaba ficando envolvido por isso e levando essa informação. Isso impactou no processo político, eleitoral, impacta no nosso dia a dia, impacta a organização também. porque aquilo que me chega pelo corredor, pelo que a gente chama de rádio peão, aquela comunicação, né? A informação que não é oficial, então, às vezes, eu interpreto, coloco meus valores, né? E acabo difundindo. Isso atrapalha, né? Então, é o caso de, numa situação de crise, mas que talvez nem seja tão grave, alguém já fala em demissão, isso gera mal-estar, as pessoas ficam preocupadas e, às vezes, não chega nesse ponto e já está todo mundo com uma informação que não se sabe de onde veio, como na brincadeira do telefone sem fio, né? Que a gente fazia quando era criança. É difícil cortar esse processo daí, né? É muito difícil, né? Então, a gente tenta, esse curso foi nesse sentido de despertar esse olhar para as pessoas para que elas se entendam como emissoras responsáveis. Quando eu, de full, vou colocar uma informação à disposição de alguém, eu sou responsável por ela e, quando eu vou receber essa informação, eu tenho que ser crítica em relação a ela também. E quem pode participar, Rô, tanto desse curso de fake news quanto dos outros que vocês disponibilizam e como é que funciona essa questão do certificado? Tá, então é aberto, né, para a comunidade até porque a gente tem feito, em geral, esses cursos são, eles são online. Tem algumas situações em que a gente vai até determinados ambientes, né? E não são só empresas, né? Então, por exemplo, a gente teve cursos que a gente foi em escola, né? Em escola pública, a gente trabalhou com um aluno pensando que ele, aluno do ensino médio que está entrando no mercado de trabalho, né? Então, a gente já pode trabalhar com essa formação ainda nesse nível, né? Mas, em geral, os cursos são abertos, eles são disponíveis no site da FAAC. A FAAC é a Faculdade de Arquitetura e Artes e Comunicação da Unesp, né? Então, eles podem acessar, podem se inscrever, todos gratuitos, né? Não tem nenhuma taxa. Eles têm um texto para ler e, daí, depois, eles são convidados a interagir, né? Por meio de uma atividade de avaliação e, fazendo isso, eles recebem um certificado. Muito bacana. Professora Rosiane, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui e obrigado por compartilhar esses conhecimentos e divulgar um pouco do trabalho de vocês. Eu que agradeço. A TV Unesp sempre apoia o nosso trabalho. Muito obrigada. E o Unesp Notícias está chegando ao fim aqui na TV, mas você pode rever as reportagens desta e de outras edições no nosso canal no YouTube. Eu te espero amanhã. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!